Vamos lá com notícias do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia, semana de Copa Sul-Americana. Rubem Júnior, um abraço, bom dia. Bom dia, um abraço pra você também, Cirilo, pra quem nos acompanha no Rádio Esportes da Itatiaia, nos embalos de Leandro Peixe. Alô, China Azul, véspera de Copa Sul-Americana, é jogo decisivo, mesmo que pela fase de grupos da competição, é amanhã nove e meia da noite na Colômbia e mais uma vez no caminho do Cruzeiro, o Alianza da Colômbia, ele mesmo que acabou pregando aquela peça no Mineirão, três a zero, buscou o empate e o Cruzeiro deixou escapar, não só o resultado positivo, mas também embalando uma sequência ruim na temporada, jogo que marcou a falha do Rafael Cabral, a sua última partida com a camisa do Cruzeiro. Onze e quarenta, falamos do time Celeste em nome de Betfair, vem pro jogo você também. A segunda-feira, Cirilo, o Cruzeiro já na Colômbia, assim também como toda a equipe da Itatiaia, em sua logística pra mais uma transmissão. Ontem o time Celeste deixou a toca, teve presença importante na toca, o Pedro Lourenço antes do embarque, a delegação também contando com figuras importantes, o técnico Fernando Seabra, que trabalhou durante a semana, teve também o tanque cheio pra volta do Cruzeiro na temporada, já que depois da partida contra o Vitória, acabou não entrando em campo contra o Internacional no final de semana, então todo o foco foi voltado mesmo pra Copa Sul-Americana, competição que o Cruzeiro precisa de vencer, né? Pelo menos inicia esse retorno da fase de grupos, até então são três jogos com três empates. Na relação dos jogadores que estão concentrados na Colômbia, finalizam a preparação no final da noite desta segunda-feira, o técnico Fernando Seabra, que segue sem contar com o Juan de Neno, gringo com o Edema se recuperando, e o Seabra também teve outras ausências confirmadas na delegação, como a do goleiro recém-contratado Gabriel Grando, também como a do Meia Japa, o Gabriel que ainda não está inscrito, né? Na Copa Sul-Americana não pode entrar em campo, e o Japa que tinha uma certa expectativa pra sua volta, havia retornado de lesão, estava trabalhando no processo de transição, já na toca de forma natural, acabou tendo uma lesão no músculo da coxa esquerda e Tatiaia antecipou. É esse Cruzeiro que vai se desenhando com a manutenção da equipe que esteve em campo contra o Vitória. Muito tempo de preparação pro jogo pela Copa Sul-Americana, mas o técnico Fernando Seabra sem muitas caras novas, já que o Dineno, que quando o atacante tiver e reunir condições de jogo, vai voltar ou pelo menos disputar a posição no comando de ataque que vem sendo feita pelo Rafa Silva. Mas a grande ausência foi mesmo do Japa, que segue de fora, se recuperando de lesão. É esse time do Cruzeiro que tem na delegação também a volta do Ramiro, estava se recuperando de uma lesão, né? Desgaste também muscular, assim também como o atacante Robert. Foram as opções que estão concentrados na Colômbia neste momento, Cirilo. Boa, Rubem Júnior. Ale Oliveira, um abraço. Bom dia, Ale. Um abraço, Cirilo. Muito bom dia a você, aos companheiros e pra todo mundo que nos consagra na maior rádio desse país, hein? Como o jogo da Sul-Americana pode fazer bem ao Cruzeiro nesse momento que ainda é inicial do Fernando Seabra, Ale? É, eu acho que o último jogo contra o Vitória já foi, eu acho que, uma evolução, né? O time teve um comportamento melhor e agora, daqui pra frente, até pra fortalecer o trabalho do Seabra, né? Eu acho que essas vitórias em sequência vão dar muita confiança, né? Pro time, o que é fundamental pra sequência da temporada, né? E aí, se tratando de Sul-Americana, eu acho o Cruzeiro um tanto superior aos seus rivais da chave, embora não tenha mostrado isso, né? Nos três primeiros jogos aí no turno da competição. Mas tem total condição de agora focado, dando um pouquinho mais de carinho, né? Pra Sula, né? Que a gente fala. Eu acho que o Cruzeiro tem condição de se recuperar, sim, até porque tem esse compromisso em que é favorito, né? Embora não tenha conseguido vencer jogando diante do seu torcedor, mas é favorito, sim. E aí, depois, tem duas partidas em casa pela competição. Então, tem tudo pra conseguir uma boa recuperação. Claro, pra buscar a classificação na Sula, mesmo que seja na segunda colocação, pra pegar um terceiro colocado lá da Libertadores, mas também pra dar confiança, pra chegar mais forte nos jogos do Campeonato Brasileiro, que aí, sim, é um outro nível de enfrentamento, né, Cirilo? Com certeza. Alexandre Simões, um abraço. Bom dia, Simões. Bom dia, Cirilo. Tudo tranquilo? Tudo certo. Ô, Simões, o Ale falou da superioridade do Cruzeiro, no comparativo aí, técnico com os seus adversários de Copa Sul-Americana, mas que o Cruzeiro não demonstrou no turno dessa competição. O que acontece com o Cruzeiro na Sul-Americana até aqui? O que tem que modificar? O que você espera que seja diferente já nessa terça-feira, Simões? Ô, Cirilo, olha, eu não sei nem se pode ser, de repente, até uma acomodação, né? Porque eu me recordo que quando aconteceram os sorteios, né, e o da Sul-Americana e da Libertadores são no mesmo dia, né, todas as análises eram de que o Cruzeiro tinha caído num grupo fácil, né? No comparativo com os demais brasileiros, né? Porque, isso, são mesmo os brasileiros da Sul-Americana, né? A gente pega o Fortaleza aí, pegou o Joaquim Potosi, né, que é uma altitude que é terrível, pegou o Boca, né, o próprio Corinthians, né, caiu no grupo do Argentino Júnias, da Argentina, que é forte, o Cuiabá no grupo do Lanús, quer dizer, a coisa, o Bragantino pega o Racing, né, eles vão até se enfrentar agora. Então, quer dizer, o Cruzeiro caiu num grupo de clubes de pouca expressão e que praticamente não tem torcida. Não, os dois jogos fora aí, o estádio basicamente vazio, né? É, o estádio basicamente vazio, né? Quem esteve lá no jogo no Chile, né, não tinha mais torcedor do Cruzeiro do que do Lacalheira. O Lacalheira jogando a 600 quilômetros da cidade dele. Então, quer dizer, uma situação extremamente favorável, o que você tem de mais complicado pro time superior tecnicamente nessas Copas é justamente a questão do mando de campo, do jogo afora, porque a torcida adversária lota o estádio, faz muita pressão, às vezes estádios sem boa estrutura, e o Cruzeiro teve tudo a favor dele e não conseguiu nada mais do que três empates em três rodadas. E aí entra nesse retorno do grupo B sem depender apenas dele. Por quê? O que que acontece? Universidade de Quito tem dois jogos em casa contra os dois times mais fracos da chave, né? Primeiro ele joga contra o Lacalheira, depois contra a Alianza, e se vencer essas duas partidas, ele já garante o primeiro lugar do grupo B. O Cruzeiro brigaria pela segunda colocação, e aí tem um playoff contra um terceiro colocado de algum grupo da Libertadores, que ninguém sabe quem é. Então, quer dizer, o Cruzeiro na Copa Sul-Americana complicou uma situação extremamente tranquila e encaminhada. E é interessante porque as Copas têm sido o grande problema do Cruzeiro, né? Porque a gente não pode esquecer que na Copa do Brasil o time caiu ainda na primeira fase, jogando pelo empate que ele segurava até o quê? 41 do segundo tempo? Por aí? 42. e perdeu para o Souza da Paraíba por 2 a 0. Então, quer dizer, as Copas têm sido um problema para o Cruzeiro nessa temporada, talvez, não esteja sabendo lidar com esse favoritismo. Então, vamos ver como é que fica agora. E o prejuízo financeiro também, né? Porque você tem um prejuízo saindo da Copa do Brasil, sair da Sula também. Não, e na Sula-Americana, cada vitória você tem um valor. O Cruzeiro já perdeu aqui três chances de vencer. 1 milhão e 800. É 600 por jogo, né? É, então, é complicado. Com certeza. Siga Rubens. Pois é, Cirilo, 11 e 47, jogadores que chegaram ontem na Colômbia, nesse momento estão concentrados, o almoço marcado para o meio-dia. A última atividade vai acontecer mesmo por volta das seis horas, mas sem muito mistério, até a apuração também com o nosso Emerson Pansieri, que já está em loco. A Itatiaia com toda a logística preparada para a transmissão. Oswaldo Reis, o Piquitito, no comando da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro não terá novidades em campo. Terá manutenção do Rafa Silva, quem sabe também o Robert brigando ali por uma posição durante o jogo. Vamos aguardar esse Cruzeiro, que vai pintar em campo amanhã, lembrando, às nove e meia da noite, hora de Brasília contra o Alianza da Colômbia. Aí é Copa Sul-Americana. Na segunda parte, vamos falar sobre outras situações também, extra-campo. O Cruzeiro que vem vivenciando nos últimos dias os seus bastidores agitados, o torcedor também ansioso para a abertura da janela de transferência no meio do ano. O Cruzeiro que está, sim, no mercado em busca de um nome forte para o comando de ataque. Na Copa Sul-Americana, o Cruzeiro que volta à Colômbia, depois de 14 anos, em último jogo, o Cruzeiro na Colômbia foram 17 jogos, venceu nove, empatou quatro, e perdeu outras quatro. Teve um bom aproveitamento. A última vez que esteve na Colômbia foi em 2011, quando acabou batendo 11 caudas pelo placar de 2x1 pela Copa Libertadores em Manizales. Não sei se esse time, aquele que era considerado, né, o Barcelona das Américas, né, Cirilo? Bateu 11 caudas pelo placar de 2x1. O último jogo do Cruzeiro pela, né, jogando na Colômbia, quem sabe amanhã regulando, até porque precisa do resultado positivo. Falamos do Cruzeiro em nome de Betfair, vem pro jogo você também, e na segunda parte vamos falar mais desse Cruzeiro, que não só terá um time com a manutenção que esteve em campo contra a Vitória, a boa, né, vitória pelo Campeonato Brasileiro, o clube descansando as suas atenções do Nacional, agora o foco no Internacional, e falamos em nome de Betfair, porque é time grande, e quem tá fechado com a Betfair recebe apostas grátis, toda semana vem pro jogo, vem com a Betfair, JVC. Boa, Rubem Júnior, com notícias do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia, daqui a pouquinho tem mais da Raposa aqui no Rádio Esportes. Quero te convidar a participar com a gente lá no...